Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é professor Fagorapa e continuando a nossa videoaula de atualização ou atualizar o Linux, vamos aprender a como ver algumas configurações a mais que a gente pode configurar aí para como vai acontecer essas atualizações. Se ele vai te avisar automaticamente ou não, de onde você vai obter essas atualizações, tudo isso é facilmente configurado no painel de controle do Ubuntu. Primeira coisa, você pode acessar aqui à direita no ícone de configurações do sistema, bem fácil né? Eu clicando aqui, ele abre todas as configurações do sistema. Se eu for no lançador aqui do lado, ele também tem essa opção bem aqui embaixo adicionado. Ou eu posso clicar aqui no botão iniciar e escrever configurar e já aparece configurações do sistema. Então existem aí essas três formas de você acessar, ou talvez você tenha até um atalho na sua área de trabalho. Primeira coisa, aqui do lado em sistema, temos programas e atualizações. Você dá um clique nele e olha só, ele vai abrir para você os programas e atualizações. Primeira opção que você vê, e você pode observar como está aqui no meu computador configurado, Aqui fala, disponíveis para baixar da internet. Então são, as atualizações vão estar relacionadas a todas essas marcações aqui. Então ele vai baixar aí, aplicativos livres de código aberto suportados pela Canonical, que é a empresa que criou o Ubuntu, aplicativos livres de código aberto mantidos pela comunidade Universo, Drives proprietários para dispositivo, também tem aqui essa opção, e aplicativos restritos de copyright e outras questões legais. Então todos aqui marcados, quer dizer que você pode, né, obter mais arquivos, diferentes tipos de arquivos. Pela própria Canonical, pela Universo, Drives proprietários que às vezes acontece, por exemplo, você instala uma placa de vídeo, e ele automaticamente, ele reconhece para você, ele atualiza. Então é interessante ter, essencialmente, essas três primeiras opções marcadas. Essa quarta aqui é opcional. Beleza! Onde você vai baixar, ele, dependendo da sua região, né, onde você está, ele escolhe aí por padrão. Isso foi feito na instalação, nas suas configurações de região e tal, que depois ele escolhe para você qual o melhor servidor. No caso, aqui está o Brasil. Se você quiser mudar para o servidor principal, você pode, ou você pode ver outros servidores. Então tem diversos servidores em diferentes países, e até no Brasil tem várias opções. Olha só! Bem fácil de mexer. Se você não quiser mudar o servidor, você não precisa. No meu caso, eu baixei aqui do servidor Brasil mesmo. Aqui do lado, temos essa aba, outros programas. Então, aqui, ele tem algumas opções marcadas. Ele tem algumas opções aqui no meu, que pode aparecer, que foi alguns temas que eu adicionei. Então, você, adicionando determinados programas, a forma que você faz, isso eu já ensinei em outras aulas, tem aí no curso, ele adiciona algumas opções. Então, aqui também, ó, são outros programas, né. Então, ele tem aqui, por exemplo, os parceiros da Canonical. Então, ele vai aparecer programas de parcerias, também, para estar atualizando, e tudo mais. Ó, aplicativos empacotados pela Canonical para os seus parceiros. Então, a Canonical tem parceiros. Isso adiciona mais opções de você poder atualizar, né, e instalar programas, e tudo mais. Ó, independentes, independente de código de fonte. Então, são várias opções, ó. Olha que legal. Por exemplo, cada um desse, ó, é um tema, que eu instalo, e ele também está marcado aqui, ó, para ele atualizar quando estiver atualização. Outros aqui, ó, por exemplo, é da Steam, por exemplo. Então, se eu clicar aqui, ó, olha só, ele, para alterar essa configuração, eu preciso de autenticar com o meu senho. Se eu quisesse, por exemplo, eu não quero mais que ele procure automaticamente a atualização da Steam. A Steam, quem não sabe aí, é um aplicativo que você instala para jogar diversos tipos de jogos. Então, o que que acontece? Ah, você instalou, baixou o Steam, ele está aqui para atualizar. Se você não quiser fazer isso, não é obrigatório, beleza? Então, você escolhe outros programas que você quer ter aquela atualização daquele programa, ou não. Claro, se você instalar um programa novo, e ele aparece aqui, dá a entender que você quer ele sempre atualizado para ter os melhores recursos. Caso você desinstalou o programa, não queira mais, ou não queira que apareça a atualização dele, você pode, beleza? Então, alguns são de temas, são de alguns outros programas que eu vou instalando. Olha só, tem aqui do navegador Google Chrome que eu utilizo também, ele adiciona aqui, então, o que que aconteceu? Isso aqui que aparece escrito desabilitado foi quando ele atualiza, sempre que você atualizar a sua distribuição, que é diferente daquela atualização, que ainda vou fazer uma aula específica para isso, ele desabilita algumas opções dessas, que elas continuam aqui, mas não estão habilitadas. Isso só acontece quando você atualiza de uma distribuição, de uma versão, por exemplo. Ah, estou usando o Ubuntu 14, vou para o Ubuntu 14, e ponto alguma coisa, vou para o Ubuntu 15, 16, e assim por diante. Beleza? Então, aqui não tem grande mistério. Segundo as posições, forem desativadas a atualização, e essa atualização eu te aviso, se isso for acontecer, é só você vir aqui, clicar e habilitar. Então, você habilita e desabilita outros programas de parceiros que você vai instalar, para que ele também atualize. Então, ele vai atualizar os programas da Canon, da Universo, ele vai atualizar outros programas de terceiros, de parceiros, de que você instala, e adiciona, e tudo isso aqui é bem fácil de mexer. Beleza? Aqui embaixo também tem a opção de adicionar, adicionar volume. Aqui do lado, temos as atualizações. Então, ele pergunta aqui, ele fala, né, instalar atualizações de, atualizações de segurança importantes, essa opção deve estar sempre marcada, atualizações recomendadas, também deve estar marcada, atualizações não suportadas, também. Beleza? Essa opção aqui, atualizações de pré-lançamento, já pode ser não recomendado, por você ter que instalar arquivos que estão pré-lançados, pré-lançamento, que pode dar aqueles bugs, como é conhecido, erros, problemas, e é bom você esperar mais um pouco, não utilizar aí para produtividade, versões beta, aí do Linux, e atualizações de pré-lançamento, muito recente, que ainda foi pouco testado, então não é recomendado, e por isso, até porque, ela não vem marcada. Procurar com atualizações automaticamente. Isso aqui é legal, de você deixar diariamente, que ele, ah, hoje tem atualização, ele já vai olhar para você, e vai te avisar, e você pode verificar também, como mostrei na outra aula. Essa opção, pode ser personalizada, então você pode colocar aqui, a cada dois dias, semanalmente, a cada duas semanas, ou nunca. você pode deixar aí, as configurações padrões, não mexer em nada, ou se você quiser mudar, alguma opção, você pode mudar, isso aqui para explicar, sobre cada opção. Quando houver, atualização de segurança, exibir imediatamente, essa opção, também pode ser modificada. Você pode também, eu coloco aqui, para baixar automaticamente, ou, baixar e instalar. Se você, marcar essa opção, quando tiver, uma atualização nova, e tal, ele já, começa a baixar, começa a instalar, automaticamente. Eu gosto de deixar, sempre essa opção, porque as vezes, como puxa um pouco, da internet, as vezes no momento, você não quer, que ele atualize, naquele momento, que você está utilizando, bastante conexão, e tudo mais, e ele te avisa, aí eu termino, de utilizar a conexão, e deixe só, atualizando, para ser mais rápido. Quando houver, outras atualizações, olha só, quando tiver, mais atualizações, ele vai exibir o que? Semanalmente. Exibir a cada, duas semanas, ou você pode, marcar aqui, exibir, imediatamente. Vou mudar, tá vendo? Então, essas opções aqui, é bem fácil, de mexer nelas. E aqui embaixo, também, tem a opção, de notificar, de uma nova versão, do Ubuntu. Então, sabemos que, o Ubuntu, ele tem versões. Então, ele vai sendo, melhorado, atualizado, as vezes, é melhorias, de design, de desempenho, ele atualiza, as centrales de programas, com as novas versões, dos programas, e tudo mais. Então, notifique de uma nova versão, do Ubuntu. É, é sempre importante, deixar essa opção, porque, você tem, para qualquer nova versão, nunca, te notificar, ou para a versão, de suporte longo. Ele te notificar, para a versão, de suporte longo, quer dizer, que é uma versão, mais estável. Se você, marcar aqui, você pode, atualizar, para uma nova versão, que está, que foi, criada há pouco tempo, que ela ainda, está em teste. Então, não é recomendado, deixar, para qualquer versão. Por isso, que ele vem, com essa opção, marcada por padrão, para a versão, de suporte longo. Beleza? Então, assim que tiver, uma nova versão, do Ubuntu, estável, ele vai te avisar. Aqui do lado, tem as, autenticações, aí, fornecedores, confiáveis, de aplicativos, que, não requer, modificações, aqui, você pode, deixar, essas opções. E na última aba, é relacionado, a drives adicionais, caso, houver. Então, as opções, aqui, que você, vê, de atualizações, é bem fácil, de você mexer, não requer, grandes mudanças, aí, mas, é interessante, que a gente conheça, cada uma, dessas opções, e saiba, e saiba, né, acessar elas, e modificar, segundo a sua necessidade, se for preciso. Então, eu mostrei, aqui, as minhas opções, mostrei, como alterar, e, espero, aí, que vocês, tenham, entendido bem, essa parte, de atualizar, e, entenda, que, é sempre, importante, você, estar, atualizando, os programas, o sistema, para que, se mantenha, sempre, seguro, rápido, com as melhorias, então, você, já sabe, aí, que, atualizar, seja, o seu navegador, seja, aí, os programas, que, você utiliza, jogos, é, sempre, importante, para você, sempre, está aí, é, melhorando, beleza? E,